E tem educação e consultoria financeira no Dia da Cidadania, o evento organizado pela Fundação Osí José Gonçalves e o pessoal do Cicobi Alto Vale é parceiro. O Cicobi Alto Vale, juntamente com demais entidades, irá participar do Dia da Cidadania, voltado para as famílias, onde o Cicobi estará prestando serviços de consultoria financeira, onde as pessoas interessadas estarão se dirigindo aos voluntários para realizar perguntas a respeito de crédito, investimentos e os demais serviços e produtos que a instituição oferece. E até mesmo buscando soluções, traçar estratégias para alguns problemas financeiros na família. Isso tudo com o objetivo de promover justiça financeira. Então eu gostaria de deixar aqui o convite, né, para que todos da comunidade ali de Santa Rita participassem desse dia tão especial, organizado com muito carinho por todos nós.